Fala galera, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo de Life is Strange, vamos continuar aqui a nossa história com o início do capítulo 3, Chaos Theory, Teoria do Caos. Bora lá, pessoal. Eu acho que é tão louco de pessoas tentando me controlar! Não me engança de novo, freq! Isso totalmente faz sentido. Você é o que eu salvou minha vida. Eu acho que é ótimo que você sete uma escravidão em vídeo. Você vai ser desculpado algum dia. E aí ela está. Como você está, Max? Oi, Joyce. Eu estou desculpado pelo William. Eu tenho memórias de mim. Isso foi o seu dono para nós. Maravilha de lembranças. Vamos falar sobre sua super poder. Ei, Stelma e Luiz. Você é meu negócio agora, e eu... Isso é Racheal's brancelete. Por que você está usando a sua brancelete? Você quer que eu corte você, cara? Por favor, desculpa. Você é louco. Coloca isso. Por favor, me desculpa! Max! Ninguém me importa com mim. Ninguém! Intensidade, mano. O que você está fazendo aqui, Max? Agora, eu sei que hoje foi difícil para todos. Miss Caulfield, por que exatamente você estava na rua com a Kate Marsh? Por favor, nos diga tudo. O que é isso? Max, não havia schedule de eclipse hoje. Eu acredito em você, Warren. Eu acredito em qualquer coisa esta semana. E é isso aí, nosso anteriormente em Life is Strange. E é um jogo aí cuja história é decidida pelos jogadores. Consequências de todas as ações e decisões terão impacto no passado, presente e futuro. Escolha com cuidado. Aí, padrãozinho de cada episódio, né, pessoal? Mas a história está bem legal. Estou curtindo bastante. Muito obrigado aí a quem me indicou o jogo antes de eu começar, galera. Square Enix. Vai começar no dormitório de novo? Like always. Pessoal, se vocês puderem deixar um gostei aí no vídeo e compartilhar, eu agradeço. Se vocês puderem deixar um comentário também, cara, vai ajudar bastante o crescimento do canal. Vocês me ajudam dando um simples comentário, um simples like. Então, me ajudem aí, por favor, a aumentar aí o alcance do canal no YouTube fazendo isso. E eu continuo trazendo esses conteúdos maravilhosos aqui para vocês. Dormiu na mesa, Max? É, o Steary. Bom, a gente tem que molhar a planta agora, né? Ué. A Max tinha um porquinho da Índia? Coelhinho? Não, é o coelhinho da Kate. Não é um porquinho da Índia, não. Kate! Claro, claro. A Kate está no hospital ou numa clínica. E a gente está cuidando do coelhinho dela, né? Eu tenho algo para mostrar. Você me encontra em frente do campus. Pegue essa as em gear, agora. O novo coelho vai estar tudo sobre isso. Então, eu melhoro me movendo. E é isso. É para a gente cuidar, né? Vamos ver aqui, pessoal. A gente tem aqui de personagens, todos da história. Já completamos essa página. Aqui no diário é interessante a gente ler e tal, né? Mas é aquela coisa, gente. Aquela coisa. É muita leitura. Então, eu não quero incomodar vocês, né? Porque é 38. É tudo que acontece aí durante os dias, ó. Segunda, terça e vai indo, tá? A gente tem que ir SMS. Vamos ver aqui, gente. O Warren mandou um SMS para a gente. Qual é, Max? Só para lembrar você do quão foda foi hoje com a Kate no telhado. Vou fazer uma roupa de super-heroína para você na impressora 3D do laboratório. Tranquilo? E você totalmente ganhou um jantar por minha conta. Junto com a nossa fuga para o planeta dos macacos. Me liga. Valeu, Warren. Preciso tirar a minha capa hoje à noite. O Nathan também foi suspenso. Então, foi um bom dia. Me ligo mais tarde, beleza? Com o pai aqui, nada. Número bloqueado. As feminazes serão exterminadas. Fica ligada. Ixi. Olha as tretas aí. Vamos ver aqui. Da mãe, vamos ver? Oi, neném. O diretor me enviou um e-mail dizendo que está preocupado com a sua atitude e seu comportamento, pois você não está se dando bem e está se escondendo no dormitório. Interessante, hein, cara? Aquilo ali a gente já tinha visto. Max, ligue para nós assim que puder. Estamos tão orgulhosos de você ter salvado aquela garota. Queremos saber como você está. Então, entre em contato. Amamos você. Foi mal, mãe. Ligarei em alguns minutos. Eu juro. Não ligou não, né? Obrigada por me deixar ouvir a nossa heroína de Blackwell. Sinto falta da sua voz. Estamos tão orgulhosos agora. Avise-se de ficar alguns dias com a gente, tá bom? Amamos você, Maxine. E a Chloe mandou mensagem também. Vamos para frente aqui. Olha só as mensagens que elas estavam trocando no final do episódio 2, gente. Interessante. Aqui, ó. Sinto muito pela Kate. Espero que ela esteja bem. Esse eclipse está me assustando. A Chloe mandou para a gente. Aí a Max manda. Vamos descobrir o que está acontecendo juntas. Qual é, Super Max? Como está a heroína de Blackwell? A Max responde. A heroína ainda está nervosa. Eu até consegui fazer o Nathan Prescott ser suspenso. Chloe diz. Você é a Amanda Chuva. Sem carinhas. Max fala. Escute só. Tem alguma coisa estranha e assustadora acontecendo na Blackwell. Está na hora de juntar as peças. Beleza? E a Chloe manda. Duas horas depois. Tenho que mostrar algo a você. Me encontro em frente ao campus. Levante essa bunda daí. Agora. Pois é, gente. Vamos ver o que a gente tem aqui. É muito difícil de se concentrar na minha escritura de aula esta semana. Eu pergunto por que. Complicado, complicado. Questão das fotos aqui, pessoal. A gente conseguiu todas do episódio 2. E agora do Carl Steele, episódio 3. A gente tem aqui uma estatueta. Um esquilinho olhando vagalumes. Peixes. Um cigarito. Interessante. Vamos ver o que temos para cá. Não dá para a gente fazer nada ali. Ligaram o abajur. Coelhito. Vamos alimentar o coelhinho, né, gente? Você está comendo, bony? Aqui. Não se torna a isso. Cenourinha. Cenourita para o coelhito. Vamos olhar ele. Ei, bony. A Kate vai voltar logo logo. E até então, eu vou ceder com o seu todo mundo. Há muito acontecendo, eu quase esqueci sobre o eclipse. Tudo isso atmosfera, não pode ser uma coincidência. E todas as ruas estão levando para a minha visão de tornado. Jesus, eu estou tão cansado. Eu sinto como um moron. Mas o crime não desistia. Eu preciso de ficar no topo de essa investigação. Ok. Difícil, hein? Difícil. Cade. Agora, ela tem outro vídeo de si. Tudo sobre a web. E até mesmo eu estou nisso. Ah, pelo menos a notícia não mencionou o meu nome. Yet. Hum. Além disso, Rachel, já foi um tempo que alguém se tornou do Arcadia Bay. Eu não deveria ser tão desprezada. Eu certeza espero que essas pessoas se tratam melhor quando ela volta para a escola. Se ela fizer. Até a Victoria mandando, ó. Sendo amor para você, Kate. O pessoal mandando mensagens aí, né? Either eu desligo minha página ou eu bloqueo todo mundo. Não tem onde nos esconder esses dias. Todo mundo chamando a gente de herói, não sei o que. Todo mundo vai estar falando sobre Kate agora. Blackwell pode, por favor, se desligar para o próximo mês. Vamos ver o que temos aqui dentro da graveta. A Kate olha aqui, comparada com hoje. Ela foi, basicamente, empurrada para aquele bairro. E eu vou usar meu poder para descobrir porquê. Isso tem que acabar. Beleza. Você sabe que você está chorando quando você não dá uma merda sobre a música. Tá. A gente viu tudo que a gente tinha que ver aqui no quarto, pessoal. Então vamos sair. Vimos tudo, tudo, tudinho. Tem até uma porta aberta ali, ó. Ok. Isso é scary dark. Vamos lá. Vamos lá. Lanterninha? Vamos lá. Lanterninha do... E nós vamos esperar por Kate. Brooke. Onde você está, Rachel Amber? Isso é uma pensada deprimente. E sempre é sobre Victoria. Interessante, interessante, cara. Cartazinho. Verdade? Opa. E é isso aqui, gente? Isso aqui é o quarto da Kate, então. Pois é, né? Não tinha necessidade, não, na verdade, na minha opinião, pelo menos. O banheiro está aberto, temos até uma menina aqui. O banheiro que temos para cá. Pode usar o chuveiro. Vamos lá. Vamos falar com a Taylor, então. Confortar a Taylor. Confortar a Taylor. Não, ela não. Você está bem? Eu estou, tipo, chocada. Eu nunca vi alguém tentar matar eles antes. Eu nem. Eu não pensei que você seria tão triste, considerando o quanto você e a Victoria deram a Kate. Eu sou a minha própria pessoa, não a Victoria. Olá, como ela também está ameaçada. Ela já se rompeu a noite. Não falarei nada, né? Vamos deixar assim, gente. Ok, isso trouxe alguma coisa para a gente, ó, de conversa. Quem sabe falar com ela de novo? Ah, é que eu posso voltar. Olha só que interessante agora, pessoal. Eu posso falar com ela de novo. Ei, Max. Victoria saindo escondida. Eu sei. Victoria deve estar assustada, desde que eu vi ela se rompendo do dorme, passando o curfio. Oh, cara. Como, você viu ela? Ela estava tão nervosa quando ela saiu do dorme. Ela não ia até me dizer onde ela estava indo. Provavelmente na terra. Bem, eu tenho que ir para o Crasco. Foi um dia difícil, como você sabe. Obrigada, Max. E foi, tipo, muito incrível quando você foi para o cair para salvar a Kate. Victoria estava errada sobre você. Agora eu tenho que estar solta para o meu ataca de ansiedade no dia. Ficar com você depois. Tá, beleza. Eu, tipo, realmente, eu tenho que ter algum tempo, Max. Nossa, a Taylor, na verdade, parece que se preocupa com a Kate. O que temos aqui? Kate provavelmente não quer olhar esses postos quando ela volta. Você tem uma escolha. Tá, beleza. A gente tem o chuveiro aqui. Nossa, o cartaz está bugando do outro lado da parede. Vamos usar o chuveiro. Cave Max quer se for sofrer, mas não tem tempo. Ah, não temos tempo. Tem que ir, Chloe. Eu espero que a Victoria se sente particularmente malvada em postar aquele link. Ah, a Victoria não está aqui. Talvez eu só pergunto e pergunto o meu tempo. Eu espero que você vai partilhar como é de 1999. Quarto da Victoria. A gente pode entrar, gente... Ah, moleque, olha aí, gente. Com certeza vai ter uma foto opcional aqui. Com certeza. Desde que eu passei a linha de Snoop para o detetive, eu posso procurar por informações sobre o que realmente aconteceu com a Kate na festa de Vortex. Minhas cookies? Victoria roube minhas cookies. Agora eu não posso lhe voltar porque ela vai saber que eu fiz. A Victoria é um monstro de cookie. Essas cacos são feitas para camadas de camadas. Essas cacos custam mais do que a minha roupa. Caramba! Vou vasculhar a mesa. Vou titular essa aqui, Portrait de la Assholes. Uou, tem a Kate. Totalmente alta. Ela parece confusada. Não é como ela está partilhando. Então, o que temos para cá? Mais uma gavetinha, uma foto. Victoria deve ter sua própria poder se ela encontrar o tempo para roubar isso da minha sala. Bom trabalho. Aqui, ó. A bonequinha da foto, gente. É que está ali em cima. Estão empurrando com Satan. Sabe, eu tenho que acender a luz? Tem como acender a luz aqui? Não tem como. Victoria é um ponto de vista que eu. Uou! Eu não tinha ideia de que os pais da Victoria ownam o espaço de Chase. Coloura-me impressionada. Um ponto de vista unico é certo. Obrigado ao Courtney Wagner que escreveu esse papel. Vamos ver. Excelente. Ensaio bem pesquisado com um ponto de vista singular. Victoria Chase. Mr. Jefferson. Aula de Arte. Academia Blackwell. 1º de outubro de 2013. Noite e dia. Fotografia e Expressionista. Interessante. Adesivo. Primeiro a Rachel e agora a Kate. This is the end of the Vortex Club. Well, well. Victoria and Taylor actually show remorse. Pois é, gente. It's like a thread for sociopaths. Max Crackfield. Lame. Party on dudes. Vamos ver aqui o que ela falou para a Taylor. A Victoria mandou esse e-mail, tá? E aí, grande T. Qual é a boa? Só estou evitando fazer a droga do dever de ciências. Como alguém consegue fazer a droga do dever de casa depois de alguém quase pular do telhado? Não acredito que todos vimos isso ao vivo. Foi como assistir a um programa de televisão. E eu nunca vi o campus tão quieto assim. Como se todos estivessem se escondendo ou com medo. Sim. Estou me sentindo uma merda por tudo que disse sobre a Kate e aquele vídeo idiota. Vamos falar com a galera para nos encontrarmos mais tarde. Preciso de um bom coquetel de toque de recolher. Vamos beber em honra a Kate. Aí a Taylor respondeu. Que viagem foi essa hoje? Ver a Max e a Kate daquele jeito? Também preciso de uma bebida. Avise-me o horário. E aqui, próximo vídeo. End of the World é o assunto, no caso, eu acredito. E o Nathan mandou para a Victoria primeiro. A vadia da emo da Max Crackfield fez eu tomar uma suspensão. Acredita nisso? Meu pai é dono do dormitório onde ela brinca com as selfies dela. Meus pais perderam a noção e estão me ameaçando com o emprego no escritório do meu pai. O quão idiota ele é para querer que eu o represente? A Max Crackfield e a Blackwell precisam aprender a lição. E a festa do fim do mundo vai rolar. Posso contar com você? Abraços, Prescott. Aí a Victoria respondeu. Como assim? Tá de brincadeira? Nossa, que merda. A Blackwell não pode suspender você. Eu sabia que a Max estava enrascada desde a primeira vez em que vi a Vi jogando-se no Mr. Jefferson com aquela câmera retrô. Já percebeu que todos que andam com ela têm problemas? E sim, o clube Vortex trará o fim do mundo a Blackwell independentemente do que aconteça. Mandarei um SMS mais tarde para que possamos planejar pessoalmente. Segure a onda. Interessante, gente. Interessante. A questão aqui, amigos... É que tem uma foto para tirar com esse bonequinho aqui. Ela parece confusada. Não como ela partiu. Tem uma foto para tirar com o negocinho. Um ponto de vista uníquo é certo. Obrigado à Courtney Wagner, que foi criado nesse papel. Isso é um monte de bancos, só para limpar a pinta de um suéter. Victoria é um segredo. Ela é uma geica. Glow in the Dark. Blueberry. Como quem sabe, agora a gente consegue fazer alguma coisa aqui, ó. Ali é paradinha, gente. Eu conseguisse ligar a luz? Interessante, interessante, interessante. Eu teria que... Eu teria que ver alguma coisa aqui, pessoal. Está faltando algo aqui nessa sala. O que será? O que será? O que será? Ah, liberou a foto do boneco aqui agora, gente? Olha aí. Eu better go meet up with Chloe. Por que que não tinha dado antes? Coisa estranha. Muito esquisito. Mas beleza. Primeira foto opcional a gente já conseguiu. Então, para pegar essa foto, a gente precisa falar com a Taylor no banheiro, né? E fazer ela dizer que a Victoria saiu. E a gente pega e entra escondido aqui no quarto dela. Bem tranquilo. O que está escrito aqui do lado? Eu espero que você acolhe de novo em breve, Kate. Tá, beleza. Aqui a gente tem mais um quarto aberto. Sim, eu vou encontrar você, Rachel. Para Chloe e Kate. Ei, Dana. Como você está aqui? Besser do que a Kate. Eu só não acredito que ela iria até tentar suicídio. Hum... Ela estava deprimida. Somos todas responsáveis de culpar a Victoria. Ela estava deprimida. Eu sabia que ela estava deprimida, mas... Eu não tinha ideia de quanto ruim eu estava. Deve ser ser sério para me derrubar fora do bairro. Isso é tudo que você sabe? Tentava se ela sabe alguma coisa a mais. Por que eu não sabia de nada? E, Max, não é legal me tratando como se eu fosse algum suspeito. Eu tenho uma maluco agora. Então, por favor, deixe-me derrubar. Ei, Dana. Melhor do que eu estava deprimida. Eu... 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 Eu não sabia. A Kate não estava de brincadeira. Kate era sério. Mas não é tudo sobre aquele vídeo. Então, o que exatamente você está dizendo, Max? Você acha que isso tem algo a ver com o Nathan sendo expulado? Ainda não sei ou é complicado. É complicado. É complicado. Eu não quero te derrubar para isso, ok? Não ainda, de qualquer forma. Estou me assustada agora. Mas as pessoas aqui ainda estão se esforçando de noite. O que? Como quem? Victoria se abençou daqui antes e agora você, Sherlock? Não eu. Eu preciso de um descanso de hoje. Ok, dê um descanso também, Dana. Eu vou te ver mais tarde. Isso é tão fofo de quanto a Dana está em esta festa de Halloween. Isto é tanto triste e patético. Sim, o Vortex Club, de verdade, assustou. Awww. Trevor é uma garota. Se a Dana falar com a Juliette sobre isso, ela vai desejar que ela não tenha. E é isso. Dá para ler ali se quiser, né? Mas é muita coisa, gente. Eu estou saída, Max. Vamos falar mais tarde. Acho que aqui no quarto dela deu tudo, né? Dana está realmente chorando sobre isso. Muita gente está aqui também. Esperando por você, Kate. Todo mundo, né? Até agora está sensível. Mas precisou a menina quase se matar para acontecer isso, pô? E é sacanagem. Aqui também, ó. Estela. Rezando por uma recuperação rápida, Kate. Beleza. Vamos sair, então, dos dormitórios das garotas aqui. Ó, os vagalumes. Quem sabe a gente ache aí um esquilinho para tirar uma foto opcional com os vagalumes. Chloe está esperando por mim em frente da sala principal. Oh, os mais magicos. Os vagalumes. Os vagalumes. Oh, está instalado. Eu espero que o Samuel não esteja aqui. Os vagalumes. Como o garoto do meu pai. Nada aqui. Nada só as ferramentas. Quem sabia que o Samuel estava tão em uma forma de carreira? Fala aqui. Esse carinha é meio esquisitão, gente. Opa. Eu sei que o Samuel não usa as ferramentas de garotas. Então, quem faz? Victoria, né? Victoria faz. O que é isso? Teto não tem nada que a gente possa olhar. Não. Beleza. Não tem nada mesmo, então. Ali é o esquilinho. Tirar a foto do esquilinho com os vagalumes? Olha aqui, esquilito. Onde você está indo, moço? Vamos ver quem que mandou o SMS para a gente? A Chloe. Max. A gente está demorando, né? Está sem sentido. Está sem sentido. Será que eu tenho que voltar no tempo agora? Se liga, gente. Voltei no tempo. Para tirar a foto do esquilito. Esquilito. Foto, foto, foto. Não dá para tirar foto, gente. Mas é alguma coisa aqui. Olha ele, mano. O esquilito parece que o esquilito não quer tirar foto. Como você está no banco? Qual vai ser a reflexão da vez? Eu sinto tão... ...giddy. Mesmo depois que a Kate quase pôde. Talvez seja o adrenálise. Mas eu sinto um tipo de... Invinciável agora. Olha, o esquilinho está lá no banco de novo, gente. Quem sabe eu tenho que tirar de longe a foto? Pode ser. É uma possibilidade, né? Se eu chego perto, ele sai correndo. Ah, mas ele saiu agora. Ah, mas tem mais esquilo ali também. Vários esquilitos. Em algum a gente pode tirar uma foto? É mesmo? Vamos ver o que temos para cá. O diretor está ali, cara. O que é isso, gente? Eu não posso ir ali, não. Tá, mas vamos ver aqui então as fotos. Também tem os peixes. Tá, mas o esquilinho é aqui, mano. Alguma coisa aqui. Vamos voltar tudo o que a gente tem para voltar. Ah, está ali o esquilinho agora, né? Aí, olha só, consegui, mano. Agora eu consegui. Ah, de boas. Lente ideal. Vamos lá, vamos em frente agora, pessoal. Olha lá o diretor. O que é que eu faço, cara? O que é que eu faço, cara? Aqui, em algum lugar. Ah, eu consegui. Max, o ninja, se atrapalha de novo. Por que eles não se encaixam? Conseguimos, né? Bem tranquilo. Nada muito preocupante. E, olha, duas fotos opcionais no episódio por enquanto. E fotos mais difíceis de pegar. Vamos conversar, né? Porque a primeira lá, não sei por que, que demorou para aparecer para mim tirar a foto. E a segunda eu tinha que tirar bem de pertinho no esquilo. Foi aí, foi difícil, foi difícil. E aqui, será que vai ter alguma coisa? Meu Deus, que susto! Entendeu? Booyah. Como eu sou um goste de punk. Mais como um goste de punk. Ei, Chloe, eu não tive exatamente o maior dia tentando manter meu amigo de correr fora do rosto. Eu não acho que eu preciso que eu me prankar hoje, ok? Desculpa. Mas você, absolutamente, bala nas paredes, salvou seu amigo. Kate salvou a mesma. Eu não podia nem usar meu poder. Minha cabeça felt como ela estava sendo destruída. E aí eu não sabia o que ela estava dizendo sobre o rosto. Não seja tão modest, Rockstar. Kate está vivo por causa de você. Você obviamente disse o certo ponto. E sua poderosa poderá salvar nós todos. Espera eu. Eu espero que isso, Chloe. Mas como? Snow e Eclipse são ruins. Essa toda cidade é um ruim. E eu percebi que Blackwell parece ser zero. Chloe, eu só me sinto estranha com algumas das minhas decisões. Especialmente depois que eu só me expulso Nathan. Expecialmente. Cara, não se torture você mesmo assim. Vamos focar em procurar as minhas notícias, ok? Você precisa saber mais sobre quem a Rachel estava envolvendo aqui. Ela foi capaz de se juntar com todo mundo. Mesmo com pessoas que eu odeio. E mesmo que eu não conheço ela, me parece que a Rachel está nos guiando para a verdade. Fala a verdade. Eu só quero encontrar meu amigo agora. Isso me assusta pensar onde ela poderia estar. Você acha que ela está... Viva, mandando ver. Viva? Eu tenho que pensar isso, Chloe. Sua espécie é tão poderosa aqui. Talvez terá muito poder. Max, nós temos que encontrar a Rachel em breve. Nós temos que. Eu prometo que nós vamos. Como você disse, é hora de começar a procurar as minhas notícias. Agora, me diga o seu secretão. Drum roll, por favor. Eu apresento os keys para Blackwell. Obrigado, stepprick. Você é tão um poder, Chloe. Eu só não quero que você tenha mais problemas. Olha só o problema que você está em Arquidão. Neste momento, quem não quer mais? Nós estamos para ganhar, Max. Lead the way. Eu estou muito feliz que você é meu parceiro em crime. Enquanto que você é meu parceiro em tempo, inserte Grown aqui. Beleza, então a gente vai invadir aí a escola, né? A princípio. A gente procurar pistas e tudo mais. Olha aí, gente. Não, isso não foi um bom dia para Blackwell. Eu sei que isso foi um dia muito bom, e você pode falar com mim qualquer hora, Sr. Jefferson. Obrigado, Victoria. Eu estou feliz que isso teve um fim relativamente feliz. Eu não sei o que eu teria feito se Katie saibasse. Katie? Eu não tinha ideia que você dois era tão close. Não, não é? Bem... Como isso afeta o Contestão de todos os heróis? Não. O Contestão ainda é um go, e eu ainda tenho que escolher o vencedor para melhor representar Blackwell. Eu tenho todas as fotos, excepto uma de Max. Eu vou te dar uma previsão de uma previsão de Max's foto. Selfie. Escute, você já viu minha entrada. Você sabe que é melhor do que isso. Não seria tão legal para se casar juntos em San Francisco, Marc? Se inscreva com o Sr. Jefferson, por favor. E, uh... Eu ainda não escolhi a vencedor. Você já ama meu trabalho, então não é como você jogou favorita. Só imagina se você escolhia minha foto, então. Então, nós precisaríamos gastar muito tempo juntos. Isso poderia ser divertido, não é? Eu vou pensar que você não disse nada. Você pode me escolher. Se não, eu poderia ter que dizer para as pessoas que você ofereceu a minha foto para favoritos ou algo. Como favorito para o seu futuro, eu também vou ignorar essa afetada. Essa conversa está oficialmente terminada, Mrs. Chase. Eu sugiro que você vá para o seu dorme agora. Espera! Eu só... É muito babaca. É muito babaca. É muito babaca. É muito babaca. É tão estúpido. Só quando eu penso que Victoria não pode conseguir mais mal. A maldita está a ser real em Blackwell. Vamos descobrir. Ok. Entramos dentro da escola. Pessoal! Chloe, o mestre do chão. Olha aí. Vai ser meio tenso esse episódio, hein? Mas vai ficar para o próximo. Você pode me deixar de me derrubar, como você fez com a weed. Eu estou sério. Nós não somos crianças mais. Nós estamos rompendo e entrando. Se eu tenho uma clave, como é que é rompendo? Eu tenho... ...e por... ...por... ...entrando? Eu estou sério. Nós poderíamos ir para o juízo. Não se eu sou relacionado com o Head of Blackwell Security. O que é? 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 Beleza, pessoal. Olha só que interessante. Então a gente vai investigar dentro da escola, dentro da sala do diretor e quem sabe mais alguns lugares. E galera, isso vai ser no próximo episódio do Life is Strange aqui no canal. Espero que vocês estejam curtindo a série. Se vocês estão, não se esqueçam de deixar o like, deixar um gostei aí, cara, que vai ajudar bastante o crescimento do canal. Um comentário também é sempre bem-vindo. Então se inscrevam para acompanhar o próximo episódio. Vou largar provavelmente amanhã às 9 horas da noite, 8 horas da noite, por aí. Beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido. Nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho